Fala galera, tranquilidade na quebrada? Com certeza! Meu parceiro, hoje mais um vídeo da série Lua Entra e Gema! A série que é extremamente aceita por todos vocês, já chega deixando o like baixado Só quem pega mestre em todas as temporadas, deixa o like! Tá descalço? Deixa o like bebê! E é claro, já vai deixando aí nos comentários o seu nível E do lado, um meio de contato, se você quer fazer parte do próximo Lua Entra e Gema! Que é a série que eu entro na sua conta, mostro todos os seus itens raros E deixo a sua conta ainda mais rara Você... Você mesmo é! Pode ter um item raro na conta e não sabe que tem Recentemente saiu uma lista dos 10 itens mais raros do jogo E vamos descobrir se a pessoa selecionada de hoje Tem algum dos 10 itens mais raros do game Muita alegria! E aí, mano? E aí, mano? Beleza? Beleza! Tranquilidade? Tranquilidade! De boa? De boa? Tá preparado para o Lua... Eu não vou chorar Deixa o like, bebê! Mano, tá preparado para fazer parte do Lua Entra e Gema? Sim! É nóis, mano! Tu é da onde? Eu tô muito defuso Eu sou de Pernambuco, Recife É nóis! Eu vou entrar na tua conta e vou deixá-la extremamente rara Vou mostrar os teus itens raros pra galera É... Tem algum recado aí pra dizer pra rapaziada que sonha em fazer parte do Lua Entra e Gema? Nunca desista, eu já tentei várias vezes e não consegui E agora... Tô aqui Consegui Mano, tu é um guerreiro Tamo junto, mano É... Quero agradecer de coração por acompanhar o canal Meu muito obrigado mesmo E é isso É vapo! Não dá! Tamo junto! Eu vou entrar lá E vou gemar Falou! Estamos aqui Na conta de Juanito Carlito Tevez NTC King Olha só a skin Que o menino brabo Já chega mostrando pra nós Já vou bugar aqui pra ninguém me convidar Olha só o naipe do garoto Essa skin aqui parte de cima Essa camisa É extremamente rara Já tô vendo que ele tem o segundo passe do Free Fire Essa calça aqui baixada de hip hop Também tem aqui o boné baixado Sapato angelical Vamos começar fazendo o que a gente veio fazer Que é colocando a quantidade máxima de diamantes Na conta do nosso colega Ruanito Eu poderia colocar por outros sites Que são mais baratos Como sites oficiais Garena, tá? É... Só que infelizmente não cai assim tão rápido Então eu acabo pagando muito mais caro Pra fazer vocês felizes A série Lua Entre Gema tem como principal objetivo Deixar vocês felizes Vamos fazer o seguinte Vamos começar mostrando a parte de cima No estilo cortageiro Tropa A parte de cima rara Eu paro, ó Sombra roxa Um pacote Diz Insta Player Você aí que é Pro Player Você nunca viu aí alguém usando essa skinzinha? O Pro Player? A galera usa Skin do passe Capitão Caveiro Segundo passe relacionado à pirataria do Free Fire Seguindo aqui no flow Os piratas Também tem aqui o passe de batalha Mestre do palco Da hora legal Continuando na pegada Será que ele tem aqueles bon... Eita, mano Que skin é essa, véi? Caraca, mano Eu não tenho essa skin aqui, ó E poucas as contas têm essa skin Considerada rara Uma skin de carnaval Nunca mais voltou pro game Ó, essa parte de cima aqui também é muito rara Não veio por troca de cubo É uma skin de incubadora Skin de sorte royale Falei errado Continuando na pegada Tem aqui o chapéu de dois anos de aniversário Cabeção que muda de skin quando vai mudando o capa Também tem aqui, ó O Senhor Noel Gorrinho muito baixado Eu confesso pra vocês que eu queria muito ter o Senhor Noel, tá? Essa skin aqui é a skin da última ouro royale do game E pra mim, rapaziada É uma das ouro royale mais da hora que a Garena criou É uma ouro royale totalmente completa E o melhor É ouro, né? O nome já diz Ouro royale Esse bonezinho aqui também é bem antigo Só que ele tem por três dias só Esses eventos que a Garena presenteia Acaba presenteando itens antiguíssimos Porém, por pouco tempo Boné de 10 milhões de likes do Face Extremamente raro Continuando no flow Esse bonezinho aqui, ó Capacete buia também é muito antigo Na verdade não é antigo É raro É itens que dão grátis E acabam se tornando extremamente raro Tropa Vai dizer que não tá parecendo com os dreads do El Gato Baixado demais esse cabelo, rapaziada Muito top, mano Também tem aqui, ó O Dureg Que é uma skin muito top Muito antiga Os itens que ficam aqui embaixo São itens raros, tá? Não vem me dizer o porquê Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí é desse jeito E é por quê? Agora vamos fazer o seguinte Vamos mostrar os conjuntos Eita Top Criminal azul Esses Top Criminals nunca mais voltaram pro game Você que quer que o Top Criminal volte Apoia com like O Top Criminal mais raro do jogo É o verde De fato Ele tem poucas skins femininas Mas a gente consegue ver que ele tem 3 skins de coelho aqui, ó De astronauta coelho Esses 3 aqui, ó Da hora legal Vamos continuar agora com os sapatos Beleza, tropa? Eita Ele tem o passe 8 bit Esse passe aqui, ó É um passe considerado bem antigo Parabéns, Ruanito Sua conta é extremamente rara, hein? Mostrando agora os sapatos Você só consegue ver o pé direito Ou melhor É o pé esquerdo Mas olhando de frente é o direito Esse sapato aqui também é bem da hora É uma skin de passe Na pegada do segundo passe É... o passe do... É... não é hip hop É aquele passe do trapper Muito baixado Essa skin também é muito da hora Esse tênizinho Eu curto muito tênis que imitam tênis da vida real Tipo essa chuteira Essa chuteira, ela tá na lista dos 10 itens mais raros do jogo Adorada Se você tem na sua conta Sua conta é valiosa Dunk Master Ouro Royale Que voltou Acabou perdendo a raridade Mas não perdeu o hype É uma skin muito rara ainda Ouro Royale Que presenteia nesse nível São Ouro Royale baixada Que acabam se tornando muito rara Uma coisa que eu falo pra vocês Itens que dão de graça, rapaziada Acabam sim se tornando raros Você pensa Caramba, não vai se tornar raro Mas sim, se torna raro E nunca mais volta, tá? É bem difícil de voltar Tênis Swift Um tênis que ficou hypado por muito tempo Quando volta Acaba tirando a raridade Mas o hype não perde, tropa Também tem aqui, ó O sapato angelical Que voltou pro jogo recentemente Três sapatos antigos aqui E tem um sapato que na minha opinião É um dos mais tops e mais lindos do jogo Que é o sapato do segundo passe do Free Fire Da hora legal Pega todo o loot do seu quintal Ele não tem a calça angelical Continuando no flow Aqui, ó A calça do 8-bit Eu quero ver qual é a calça mais rara que ele tem Eu tô curioso pra saber Se ele tem o codiguinho do Free Fire Tipo, o primeiro codiguinho que a Garena criou Que é o codiguinho daquela bermuda Que tem os quatro dedos plugados no jiló É O bagulho é louco O processo é lento Essa parte aqui, ó Tribo antiga É muito engraçada essa skin, rapaziada É muito legal aí pra você fazer a estrolada Esse kit escocês É cute Não é um kit É muito antigo, rapaziada Muito da hora essa skin É rara, é valiosa Se você tem na sua conta Não desmereça a sua conta Por não ter tantos itens Quanto mais item antigo e valioso a sua conta tem Mais ela fica valiosa Raipuda Não faz sentido ela ficar pior, né mano? Ó Essa parte aqui de discoteca É uma skin de ouro royale Também é bem rara Continuando na pegada Tem aqui, ó A imitação da calça angelical A calça down Muito top Continuando aqui Caramba Ele tem vários conjuntos de futebol Tem cinco, seis conjuntos Quero ver quantas camisas de futebol ele tem Pelo visto ele tem bastante É Ele não tem o primeiro codiguinho do Free Fire Primeiro codiguinho É bem parecido com essa bermuda aqui Só muda o design dela Essa calça aqui é muito antiga e rara Fundos de sino E essa daqui, rapaziada Não preciso nem falar, né? Segundo passe do Free Fire Baixado demais Agora as partes de cima No estilo corta giro Caramba, véi Essa skin aqui, ó É muito da hora Eu não peguei na minha conta Eu até mencionei pra vocês Sobre esse capacete aqui, ó É uma skin de sorte royale Que não voltou por troca de cubo E eu acho ela muito da hora É rara As skins de sorte royale Que não vem por cubo Acabam se tornando muito raras Como essa daqui, ó Muito rara também Até a Garena criou um passe Que é parecido com aquela parte de cima Que é esse e esse, ó É um passe de batalha Mas eu prefiro muito mais esse Ficando uma pegada mais baixada Mas o do passe também é legal Eu quero ver quais camisas mestre O nosso colega Ruanito Possui na conta dele Será que... Eita Conta antiga Terceira temporada Muito top Quarta temporada Pelo que eu tô vendo Eita Flor rosa branca Esconde colete Era uma parte de cima Que não escondia colete E depois que começou a esconder Se tornou mais rara ainda Pelo que eu tô vendo Ele não pegou mestre Em temporadas antigas A primeira temporada Que ele pegou mestre Pelo que tá aparecendo aqui É a temporada 10 Porém a conta dele É uma conta bem antiga Porque tem as camisas ouro Da terceira temporada Do Free Fire Isso mostra que a conta dele É extremamente antiga Esse pacote aqui Espírito Prevenido É muito raro Rapaziada Poucas pessoas pegaram Esse pacote Se você pegou A sua conta É valiosa sim Cool Active Wear Bem antigo e raro Eu não sei se a Garena Tá presenteando Pras contas novas Do Free Fire Caramba Esse maluco aqui Gastou bastante Dimas em eventos de futebol Tem 10 camisas E tem as mais da hora Na minha opinião Que é essas 4 aqui Essas 4 são as mais raras Na minha opinião Tropa Deixem nos comentários Caramba Quinta temporada Do Free Fire Na minha opinião Essa é a temporada Mais da hora Porque a camisa mestre Dessa temporada É linda demais Camisa que de 8 milhões De likes no Facebook Deixa a conta dele Ainda mais antiga Esses itens São selos De verificação De conta Antiga Rapaziada Isso prova Que a tua conta É uma conta raiz Tipo Eita Eu nunca vi essa camisa aqui É uma camisa E uma camiseta Tipo Uma por dentro da outra Eu amo essa série Porque eu acabo encontrando itens Que eu nunca vi no Free Fire Ele tem aqui ó Cinco jaquetas Muito antigas Caramba Ele tem o primeiro Bônus de recarga Do Free Fire Você Que recarregou o diamante Há quase 3 anos atrás Ganhou esse item A sua conta É extremamente Rara Não dá Não dá Respeita caralho Tem que respeitar Tem que respeitar Segue no Flow Camisa do segundo passe Essa camisa aqui Depois das horas Voltou a pouco tempo Mas ainda é rara O terninho branco Com a gravatinha Jaqueta do dia das mães Ai caramba Véi Como sou burro Mano Como sou burro Véi Seguindo no Flow Dali Dali Duas camisas aqui Do Alok Essa daqui do Alok Se eu não me engano Eu nunca vi hein Nunca vi essa camisa aqui Da hora legal Eu curto demais Também nunca vi Essa camiseta A vingança Véi Mano Eu amo entrar em contas antigas Porque eu encontro itens Que eu nunca vi Se você Viu algum item aqui Que você nunca viu Deixa o like no vídeo Duas camisas de biscoito Essa camisa aqui do cachorrinho Olha aqui a traseira da camisa É a bundinha do cachorro Mano Muito zoeira Top demais Who's Daddy O cigarro aqui ó Lembrando Não usem drogas rapaziada O canal Clashore também é cultura Também tem aqui ó Camisa gola alta Preta Bem antiga Inclusive tá rolando um evento aí no jogo Por isso eu sempre olho a conta da pessoa Antes de começar a gemação Pra ver o que ela tem E o que ela não tem Respeita caralho As partes de cima Caramba Ele tem muitas maquiagens Ó Vocês tão vendo que dá pra ver muito bem né A cabeça tá tampando toda a maquiagem Legal E ele também tem agora As partes de cima Barbinha lendária Vamos acelerar rapaziada Essa skin aqui ó Legionário É muito rara Tropa Eu não sei se ela pode ser trocada por cubo Mas eu acho que não Esse aqui é um passe bem antigo Passe bem antigo Caramba véi Ele tem muitos passes antigos E isso acaba deixando a conta dele Extremamente valiosa e rara Porque passes É uma das poucas coisas Que é extremamente difícil de voltar Seguindo no flow Máscara de budogue É aquele cachorro lá Louco lá Aquele traje Baixado Cachorro do mal Sei lá Um negócio bem doido mesmo Tem um nariz aqui de palhaço Muito antigo E muito raro Pra você fazer aquelas trolladas Matando geral Cabeça de cocô Muito engraçada Esse passe aqui ó Não é um passe É uma incubadora É bem antigo também Bem rara Voltou num incubador especial Eita Coelho sangrento Muito raro também Barba do papai noel Extremamente antiga Máscara feliz Bem antiga também Caramba Eu não acredito que essa skin aqui É por ouro Eu não acredito até agora Eu não acredito Ela é muito rara Mano Quem não tem ouro Pra pegar essa parada aqui Aí meu amigo Você tem que jogar mais Porque o ouro é a parada Mais fácil de conseguir no free fire É difícil de conseguir na vida real Mas no free fire é fácil Respeita caralho Bora agora começar A gemação Primeiro Eu vou ver se dá pra coletar Eita Já deu pra coletar aqui ó Uma panela Bônus de recarga Junto com três caixas Vamos abrir as caixas raras Que o nosso colega tem Beleza Pegou dois itens de token de troca Vamos pegar aqui a dancinha do Cristiano Não dá É os guri Vai liberar tudo tropa Vamos começar por baixo Eu vou tirar os efeitos visuais Ó Já liberou o segundo Nós vai fazer o seguinte Nós vai liberar Só pra pegar Não Eu quero pegar a dancinha do jogador Tá ligado Nem eu liberei essa dancinha na minha conta Tá ligado Não mostrar mais Vamos girar milhão Cara Esses eventos são muito malandragem Tipo O que a gente mais quer É sempre o último a pegar Quer ver como o Cristiano Vai ser o último também Vai pegar o Álvaro Que é um personagem Eita Agora eu Agora é só porque eu falei O cara fala E é só pra descontradizer O que eu falei Tá ligado Descontradizer Eu não sei nem se essa palavra existe Da hora Liberamos um evento muito top pra ele Vamos ver se tem mais algum evento da hora aqui Mano Eu vou pegar aquela isquinha ali Eu vou girar todas as paradas De desconto Tamo junto Essa parada aqui ele já liberou Eita Tem que comprar uma paradinha aqui Pra liberar o segundo Tá Vamos comprar essa dança Tá 160 dimas Mano Vamos pegar esse sapatinho aqui então Tá ligado Pronto Liberou Vamos girar mais desconto A real última isquinha ali Vai valer a pena demais Vai sair extremamente barato Então a gente tem que pegar Vamos pegar esse gelinho aqui A gola alta preta ele já tem Vamos pegar essa mochilinha aqui também Vamos pegar essas caixas Do Luqueta Pegar essas caixas aqui também E já liberou Mas vamos pegar também Ticket de incubadora Nós estamos pegando as paradas mais da hora Será que ele vai pegar quase 90%? Eu confio hein 84% Vai sair 239 dimas Valeu a pena demais Vou até pegar aqui uns tickets de incubadora Ticket de diamante Caixinhas baixada E é isso Vamos seguir no flow Ainda tem 3.700 diamantes aqui na conta dele E vamos lá Vamos ver se a gente consegue Caramba véi Mano Eu vou girar esse evento aqui também véi Vamos ver se esse evento aqui vai dar pra nós pegar as paradas raras Porque é sempre assim As coisas mais raras é sempre as últimas Eu quero pegar Vamos abrir Eu quero pegar a skin Da Thompson Que é uma skin muito Top É a primeira skin de Thompson Que a Garena criou Beleza Skin do Panda Pô é assim véi A skin das armas vai ser a última Skin de Barrett E a skin da Thompson a última É assim cara É assim véi Seguindo na pegada Ô skin cara Opa Mais uma escolha royale Pra nós torrar os nossos Dimas Que dia excelente de Luan é Trigema Luan é Trigema Produtivo demais Ganhando skin rara Será que a gente pegou a skin que nós Pô Pantera Mano Quem que é Pantera É assim mano A skin mais top A skin que tu quer É sempre a última Você pega Muito top Agora a gente tem alguns tickets De incubadora Só que esses tickets Eu não vou gastar E temos aqui a Diamante Royale Que é uma Diamante Royale Que eu não curti Também não vou gastar Vou deixar esses tickets Pra ele gastar com o que ele queira Bora agora abrir as caixas raras Que nós pegou pra ele Caramba Ah tá brincando que vai vir só lixo Eita Liberamos aqui o óculos do Jazz Muito da hora Liberamos também Alguns tokens de troca Top demais Eu ainda não sei que troca é essa parada Ele tem aqui um cubinho mágico Deve tá guardando pra alguma volta de skin específica Eu não vou mexer no cubo dele Tá ligado Não vou mexer no cubo dele E agora bora coletar o código que nós colocou Eu sempre coloco o código raro que eu tenho Pra deixar a sua conta mais valiosa Lembrando rapaziada Apoia com like E compartilha esse vídeo com algum colega Isso é extremamente importante Eu peço pra vocês por favor Compartilha com algum amigo rapaziada É extremamente importante E faz a série continuar com força Tamo junto Compartilha Deixa o like Falou abraço E até a próxima